Oi pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com o rato correndo. Os ratos estão simbolicamente relacionados a medo e ansiedade. Portanto, sonhar com o rato correndo é indicativo que você está preocupado ou preocupada com algum acontecimento na sua vida. Independentemente do que seja, tente encontrar a solução para que isso não oferte a sua paz de espírito. Ele também revela inquietação. Possivelmente você está se sentindo sobrecarregado ou sobrecarregada por suas responsabilidades ou ansiedades. E o rato que surgiu no seu sonho pode estar simbolizando o sentimento de agitação. Na vida pessoal há indícios que existe algo ou alguém que está sendo invasivo ou desonesto em sua vida. Fique atento, fique atenta para que nada nem ninguém te prejudique. Isso mesmo, tome cuidado com pessoas oportunistas. Por se tratar de um pequeno ser vivo, o rato pode representar que você está enfrentando algum desafio ou mesmo algum aborrecimento. Mas nada significativo que você não consiga vencer. Por isso, não se preocupe, tudo ficará bem na sua vida. Por outro lado, o rato é um animal ágil e fácil de adaptação em espaços variados. Logo, contemplar um rato correndo em sonho pode sugerir a sua facilidade de se adaptar em diversos ambientes ou lidar bem com situações que lhe são desconhecidas. Esse sonho também pode revelar medo. Talvez você esteja passando por alguma situação na qual está sentindo medo. Podem ser medo de perder o emprego, fim de um relacionamento, medo de não pagar as contas no final do mês, entre outros acontecimentos que podem gerar esses sentimentos. Não se prenda a esse medo, elimine-o do seu pensamento para que ele não ganhe dimensão e de fato venha se concretizar na sua vida. Mantenha o pensamento positivo e no final verá que foi só um momento insignificante. Por fim, se o rato estava correndo atrás de comida, é indicativo que talvez você tenha se esforçado para realizar ações que possam satisfazer seus desejos pessoais. Vale a pena refletir sobre isso, visando não se prender às coisas materiais. Então é isso aí para você que desejava saber o significado de sonhar com o rato correndo. Espero ter lhe ajudado. Se lhe ajudei, me ajuda também. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigada por ter você conosco. E forte outras vezes.